Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre a minha primeira vez usando o Cambly Esse vídeo vai ser 100% em inglês Ok, quase 100% E eu vou falar em português agora E depois eu vou voltar a falar em inglês Então vamos lá, eu vou falar em inglês aqui agora Mas antes que eu me esqueça de vocês também Não se esqueça do seu like nesse vídeo Sua avaliação é muito importante Se você não for inscrito no canal, se inscreva aí Porque tem muito vídeo bom ainda vindo por aí Beleza, já falei português demais aqui Agora eu vou falar em inglês Agora eu vou falar em inglês E hoje eu vou falar sobre minha primeira experiência usando o Cambly Ou minha primeira experiência, minha primeira experiência no Cambly E, primeiro de tudo, eu quero dizer Se você já fez uma conversa no Cambly E você já conhece alguns tutores lá Diga-me o nome do tutor que você mais gosta Porque eu quero conhecer novos tutores E provavelmente eu vou fazer uma nova conversa no Cambly E se você já conhece um tutor que você gosta muito E esse tutor tem um tipo de script de conversa em inglês Type o nome do tutor para mim Eu quero conhecer novos tutores E eu vou falar sobre minha primeira experiência no Cambly E eu tenho que dizer que eu estava muito nervoso Eu acho que você já sabe isso porque eu falo muito sobre isso em outro vídeo E eu estava muito nervoso e cansado E as palavras são... Eu estava esquecendo as palavras em inglês e expressão E eu não sabia como falar nessa conversa Mas eu estava medo de duas coisas antes de fazer a chamada E eu vou falar sobre isso agora Ok, a primeira coisa é que eu estava medo de entender a professora Eu estava pensando, meu Deus, se eu fizer a chamada agora e eu não consigo entender ela Porque quando eu assisti filmes em inglês ou vídeos em inglês Com um falador nativo Eu não entendi 100% Eu entendi 40% E isso não é suficiente para ter uma conversa Ou uma boa conversa em inglês E eu estava a falar com um falador nativo Do Canadá E eu estava medo disso Porque se eu não entendi ela Não há modo de falar com ela Porque eu preciso entender Porque se eu entendi ela Eu vou responder e falar com ela E se eu não entendi Não há nada que eu posso fazer Eu tenho que entender E então eu estava medo disso Isso me fez mais nervoso Porque eu preciso entender ela E quando eu começou a chamar E começou a falar com ela E ela começou a falar E eu pensei Oh, eu entendi ela Eu entendi ela Eu estou capaz de entender Ela está falando E eu entendi ela E isso me fez um pouco mais calmo Não tanto porque eu ainda estou nervoso Mas me fez um pouco mais calmo E então eu percebi Oh, ok Agora eu entendi ela E se eu E eu estava Oh, meu Deus Se eu falar em inglês agora E ela não me entende Isso é outro problema O que eu vou fazer? E eu estava Ok Eu falo em inglês Eu vou tentar falar em inglês Calmo E lentamente Porque eu tenho meu accent Brasiliano accent E talvez ela não me entende Mas quando eu comecei a falar em inglês Eu percebi que ela me entende E isso me fez um pouco mais confortável Porque eu estava capaz de entender ela E ela estava capaz de entender eu E isso me fez um pouco mais calmo E falar em inglês E E Essa foi a minha primeira conversa Com o Cambly E Eu acho que Desculpa Algumas pessoas estão fazendo o som aqui E não tem nada que eu posso fazer E Eu esqueci o que eu estava falando Oh, meu Deus Ok Eu lembro agora Essa foi a minha primeira conversa Com o Cambly E eu não me esperava E eu não me esperava E eu não me esperava E eu pensei Ok Eu tenho que falar com ela E Essa é a principal coisa aqui Eu só quero falar Eu não quero ter uma aula aqui Eu não quero que ela me ensine E eu só quero falar com a native speaker Eu quero falar com coisas Algumas coisas Você sabe Eu só quero falar E E Provavelmente Provavelmente Minha próxima vez no Cambly Eu vou procurar Cláss Eu quero aprender Algo 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 Eu conheço alguns tutores que tem um... Eu não sei como expressar isso em inglês... Um tutor que tem um... Um curso... Um curso pré... Ok, eu vou falar em português. Ok? Se você conhece algum tutor do Cambly que tem uma aula preparada, que já tem uma aula pra seguir, coloca o nome dele aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Me diga isso porque eu quero saber. E eu acho que esse vídeo já está ok. E então eu vou falar em português novamente, só para terminar esse vídeo. Se você me entende, diga no comentário, como você me entende? Como 13% ou 15% ou 16%. Me diga... Me diga como você me entende? E aí Não, não.